Esse é um tutorial de introdução aos filtros básicos do Atlas dos Viajantes no Brasil. Você pode navegar pelos conteúdos do Atlas dos Viajantes no Brasil de diversas maneiras. Você pode começar escolhendo um viajante na página inicial ou visualizando todas as rotas clicando aqui. Você também pode filtrar pela obra de um viajante, por sua ocupação ou pelo seu país de origem. Outra possibilidade é selecionar um local ou um tema específico. Há ainda a possibilidade de usar a linha do tempo para filtrar as rotas, estabelecendo um intervalo de pesquisa e de fazer uma pesquisa na caixa de busca, procurando por um termo contido em um dos relatos. Se quiser mais liberdade, aumente e diminua a escala do mapa e clique livremente nos conteúdos. Se você selecionar vários filtros em sequência, sua busca ficará cada vez mais refinada.